E aqui tem uma infinidade de modelos pra você ficar elegantérrima numa festa. É o Bazar Gala Roupas de Festa, só pra ter uma ideia, mais de 200 modelos, entre vestidos, saias, copetes. Olha só os vestidos, gente, de tafetá, você vai arrasar mesmo, hein? Detalhes aqui com strass, vestidos de veludo e já chegou muita novidade. Pra você que conhece esse lugar, tenho certeza que vale você correr pra cá e aproveitar a promoção. Mesmo porque sempre tem uma festa pintando, casamento, formatura. Aqui eles estão com preços ótimos, dividido em três vezes sem juros. Eu vou mostrar pra você aqui o preço desse vestido prata, olha o detalhe que charmoso. De chifon, com uma aplicação aqui, muito bonito esse modelo, vai ficar lindo de morrer. O preço especial da promoção, três parcelas de R$ 39,90. Olha, muita gente chega aqui e fala, mas é mais barato que aluguel. E é mesmo, você pode correr e aproveitar que eu tenho certeza que você vai arrasar. Esse outro modelo tá lindo, super charmoso, tem um detalhe aqui com brilho. E tanto a blusinha quanto a saia de veludo com lycra. Blusinha tomara que caia, saia longa com fenda na lateral, pra você ficar bem charmosa, bem sensual. O preço especial desse conjunto, três parcelas de R$ 73,80. E tem também aqui, pra você que prefere um pouquinho mais descontraída com pantalona, aqui o conjunto. A pantalona de veludo lisa e também aqui o corpete bordado de veludo. Três parcelas de R$ 68,80. E tem muito mais pra você aqui, você pode escolher inclusive as saias com brilho. Você tem os corpetes aqui pra formar aquele conjunto. São mais de 200 modelos aqui no Bazar Gala Roupa de Festa. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado até às 18h. E fica aqui em Perdizes, com a Diana 161. Telefone 3873-3225. Tem toda a comodidade pra você fazer suas compras com estacionamento aqui na porta. Não perca que você vai adorar essa loja. Bazar Gala Roupa de Festa.